Olá, galera! Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho hoje com uma dica maravilhosa. Você sabe qual a diferença entre o texto dissertativo e o argumentativo para o texto dissertativo expositivo? Pois bem, vou explicar para vocês. A diferença está na estrutura, galera. Vou começar pelo argumentativo, tá? Na introdução do argumentativo, você tem que colocar tese, tópico frasal, tese, argumento A e argumento B. Esses argumentos podem ser de contradição, causa e consequência, enfim. É a forma que você quiser ali dois argumentos. Quem quiser voltar aos vídeos anteriores, eu explico bem legal essa questão da introdução. Ponto. No desenvolvimento, o que a gente vai fazer? Desenvolver, aprofundar, melhorar, convencer o corretor do argumento A e B que você falou na introdução, beleza? E na conclusão, o que você tem que fazer? Temos a conclusão. Só que aí vai depender da banca que vai cobrar de vocês. Por exemplo, em concurso, eles gostam muito de estudo de caso. Eles cobram para você, aí colocam, lançam algumas perguntas. Essas perguntas têm que ser respondidas ao longo do texto e na conclusão, você vai ter que dar ali o ponto-chave, a solução da problemática. No Enem, por sua vez, você tem que lançar pelo menos duas propostas de intervenção. Por quê? Porque na conclusão, você tem que responder as perguntas. Quem vai resolver? O que está acontecendo, né? E como que vai resolver esse problema? Nos outros vestibulares, temos o PAS, o NB, né? Primeira etapa, segunda e terceira, dependendo do texto. Você só vai resumir, você vai retomar o que você lançou ao longo do seu texto. Tranquilo? Então, é isso que vocês precisam saber em relação ao texto dissertativo, argumentativo. Enem solicita proposta de intervenção. Alguns vestibulares tradicionais, somente a retomada do que foi falado ao longo do texto, sem repetir, é claro. E alguns concursos, eles lançam ali estudo de caso em que você vai ter que dar a sugestão para resolver também aquele problema. Ok? Ponto. Bruno, agora o expositivo. O que é expositivo? O nome já diz, você vai expor suas ideias. Então, assim, galera, quando a gente fala em expositivo, não tem a introdução? Tópico frasal, tese, argumentos. Só que no desenvolvimento, ao invés de você fazer argumento A e B, você vai fazer argumento A e B, ok, mas vai fazer C, D e E. Argumentos diferentes em defesa de um só. Então, por isso que ele é expositivo. Ele não tem nada de estrutura ou semelhança em relação ao argumentativo. Claro, que é a conclusão, você vai ter que concluir, né? Então, conforme com o que você argumentou lá em cima, né? Nos seus desenvolvimentos e introdução, tem a retomada também. Só que os argumentos não são iguais. Vocês perceberam? O que era antes tópico frasal, tese, argumento A e B, você vai desenvolver A e B. Não é expositivo, não. Tópico frasal, tese, argumentos A e B, C e D. Depois, a conclusão. Resumindo aquilo tudo, beleza? Então, tá aí, gente, as principais diferenças entre o texto dissertativo argumentativo para o texto dissertativo expositivo. Fiquem atentos, tá bom? É isso aí. Eu vou tentar resumir agora. Prestem bastante atenção. Vamos lá. Então, eu vou deixar aqui um exemplo de expositiva, tá? Nós temos aqui... Eu coloquei um texto bem bobinho, assim, mas que é bem legal, relevante até. Mas para vocês entenderem a grande diferença entre a expositiva e a argumentativa, beleza? Vamos lá. Coloquei assim, ó. O Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado ali o salvador do mundo pelos cristãos. No outro parágrafo, olha o que eu vou colocar. Nessa festa, é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. No próximo parágrafo, Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob as quais colocam os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências, ainda, se observa a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando uma cena do nascimento de Jesus. No último século, inclui-se uma outra figura nessa festa, o Papai Noel, um bom velhinho que presenteia as crianças. Bom, percebam, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, escrevi sobre o Natal no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu continuo falando sobre o Natal, só que eu comentei sobre a festa, tal, a questão de reviver mesmo ali. No terceiro parágrafo, falei sobre como as casas se comportam. E no quarto parágrafo, falei sobre o Papai Noel. Então, tudo com a temática voltada para o Natal. Já na argumentativa, não. Preste atenção. Então, vamos lá para a argumentativa, né? Bom, aí eu escrevi assim, mas voltado também para o Natal, tá? Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No seu aspecto positivo, virou uma festa de congraçamento, sobretudo no seio da família, né? É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos o peru e a uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. É uma pena porque o Natal, mesmo sem conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra um antigo e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós com a nossa carne. Ponto, né? Tá aí. Essa argumentativa, percebam, tem ali na introdução, deixei só a introdução, eu apontei um aspecto positivo, um aspecto negativo, coloquei o tópico frasal, e aí eu coloquei ali no desenvolvimento, é uma pena porque o Natal, e aí ele fala sobre o aspecto, um dos aspectos abordados ali na introdução. Lembrando que para ser argumentativa, ela tem que seguir a ordem. No texto em questão, era necessário que esse segundo parágrafo falasse primeiramente sobre o aspecto positivo, para depois o negativo, por isso que eu deixei assim, tá bom? Então é isso, galera. Perceberam? Tem tópico frasal ali, né, que é há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa, e aí começou com seus argumentos, aspecto positivo, negativo, e depois ele falou ali a tese, né, que é a questão do chato mercadológico bom velhinho. Então ele vai seguir isso daí. Então no segundo parágrafo teremos o desenvolvimento do aspecto positivo, no terceiro parágrafo desenvolvimento e aprofundamento do negativo, e a conclusão, dependendo da banca, vai ser ou resumo de tudo que foi falado, ou uma proposta de intervenção para problemática, que seria o Enem, ou simplesmente um estudo de caso em que você aponta ali, respondendo algumas perguntas que a banca solicitar. Então para resumir, tá, quando a gente fala de argumentação, né, em uma argumentação você deve se posicionar diante do problema evidenciado ali no tema, ou seja, você vai definir a sua tese. Esse posicionamento, galera, precisa acontecer de forma que o leitor passe a acreditar na opinião defendida por você durante o texto. Portanto, o principal objetivo de uma redação dissertativa argumentativa será o quê? Convencimento. Já na expositiva, não. Temos diferenças quanto ao objetivo, tá, porque ao invés de convencer o leitor por meio de tese e comprovações, na exposição você deve apenas informar. Ou seja, seu objetivo não é defender uma tese ou opinião, mas apenas mostrar as diversas faces do tema em questão para informar o leitor sobre o máximo de aspectos que são ali relevantes e que estão ligados ao tema. Tranquilos? Essa é a grande diferença. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita para ativar o sininho, compartilhe, já se inscreva no canal, tá bom? E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.